Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar como evitar unhas frágeis com sete soluções caseiras. As unhas fracas e quebradiças são um dos piores pesadelos das mulheres. Elas causam desconforto, principalmente quando se quebram e se fragmentam. A boa notícia é que você pode evitar as unhas frágeis e quebradiças em casa. Unhas lindas são um complemento de charme. As unhas frágeis e quebradiças são um dos piores pesadelos para nós. Pode haver muitas razões para as unhas fracas, como o uso prolongado de esmaltes de unha, a exposição excessiva à água. Seja qual for o motivo, as unhas frágeis sempre causam desconforto à medida que se quebram e se fragmentam facilmente. A primeira receita é feita com óleo de vitamina e ajuda a evitar a unha frágil. As unhas são muitas vezes enfraquecidas devido à falta de hidratante. Para manter as unhas hidratadas, o óleo de vitamina E é realmente útil, pois alimenta e fortalece. Remova o óleo de uma cápsula de vitamina E e aplique as suas unhas. Massageie suavemente para aumentar a circulação sanguínea. Repita diariamente por duas ou três semanas para ver o resultado. Ou você pode tomar as cápsulas de vitamina. Por via oral. Para melhores resultados, você pode também Usar esse remédio antes de dormir. Segundo tratamento é com óleo de coco. O óleo de coco é um dos melhores remédios caseiros para fortalecer as unhas. Contém gorduras saturadas que hidratam as unhas e mantém a infecção à distância. Você pode aplicar o óleo de coco quente diretamente nas unhas e massagear suavemente por cinco minutos. Melhora a circulação sanguínea das unhas. Faça duas ou três vezes por dia. Este é um outro remédio efetivo entre todos os remédios naturais para evitar unhas frágeis. Ele contém muitos nutrientes como ferro, cálcio, vitamina, potássio, magnésio. E também tem ácido acético. E também tem o ácido málico, que ajuda a prevenir infecções nas unhas. Misture o vinagre de maçã com água em quantidades iguais. Mergulhe as unhas por alguns minutos e empurre delicadamente as cutículas para trás, imediatamente depois da solução. Faça isso diariamente por cinco dias para obter unhas mais fortes. Suco de limão. O suco de limão ajuda a fortalecer suas unhas e a iluminá-las também. Use um chumaço de algodão embebecido no limão para aplicar as suas unhas. E use suas luvas à noite. Azeite de oliva. Os óleos quentes podem melhorar a qualidade e a textura das unhas. Misture as partes iguais do óleo de jojoba com óleo de amêndoa e azeite. Aqueça esta mistura até aquecer ao toque. Mergulhe um cotonete nesta mistura e passe nas unhas. Deixe por dez minutos, permitindo que o óleo penetre nas unhas e as nutra. Gema de ovo. Se suas unhas se tornarem fracas devido à secura, este é o melhor remédio caseiro para você. Massageie as suas unhas com gema de um ovo por dois minutos e enxague com água fresca. Suco de laranja. O suco de laranja contém ácido fólico essencial para o crescimento das unhas. Extraia o suco de uma laranja fresca. Mergulhe as unhas nele por dez minutos e enxague com água morna. Aplique um creme hidratante depois de seco. Modifique os seus hábitos. Com alimentação ricos em biotina, com grãos integrais, ovos, tomates, amêndoas, couve-flor, lentilha, morango, soja, leite. Ou você pode consumir também suplementos de biotina após consultar o seu médico. Coma alimentos ricos em proteínas como peixes, produtos de aves, de capoeira, carne bovina, porco, sementes, nozes, espinafres e outros vegetais. Além disso, você pode tomar batidos de proteínas para este fim. Faça exercícios regularmente para manter uma melhor circulação sanguínea. Isso ajudará suas unhas a se manterem saudáveis e a crescerem mais rapidamente. Sem contar que esses benefícios vão ajudar todo o resto do teu corpo. Mantenha as unhas curtas para reduzir a área da superfície e assim absorver menos água ou produtos químicos. Opte por uma boa marca de esmalte de unha e não fique com ele por muito tempo. Nas unhas Mantenha suas unhas expostas à luz solar diariamente por alguns minutos, para que elas possam absorver a vitamina D. Beba muita água para evitar a desidratação e empurre as cutículas de volta para evitar a infecção de vez em vez de cortá-las. Use creme de cutícula para mantê-las hidratadas. Lime suas unhas com regularidade para evitar que elas se partam e descasquem. E use luvas enquanto trabalha com água, detergentes ou produtos químicos. Evite a exposição excessiva à água e não use esmaltes de unha que contenha produtos químicos fortes como acetona e formaldélico. Como acetona Evite o uso de unhas artificiais, pois podem causar infecções por fungos. Não use desinfetantes para mãos que contenham álcool, pois podem deixar as suas unhas muito secas. Não roa as unhas ou retire as cutículas. Além disso, não as arranhe, pois pode enfraquecê-las. Evite usar muito removedor de esmalte nas unhas, pois eles causam doenças e enfraquecê-las. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo, dicas de saúde e de beleza do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente para você. Se você ama o nosso canal e curte os nossos vídeos, nos ajude. Compartilhe-os nas suas redes sociais e deixe um joinha aqui para nos ajudar. Faça a sua inscrição ou indique o nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.